O que aconteceu com o Vitor Roque no Cruzeiro. Aliás, o Petralha na coletiva ontem falou sobre esse assunto e tal. É, o Petralha falou um tanto de coisa. Ele vai falar tudo que ele vai falar, tanto de merda. A verdade é essa, né? Principalmente quando ele falou do Santos, né, velho? Aquilo ali do Santos... É que eu fui no jogo aberto e agora respondi... O Santos é o maior time do mundo. Ah, não, mas ele tá falando, é nos dias de hoje, meu querido. Nem ontem, nem anteontem, nem na década de 60, nem hoje, nem amanhã, e nem nunca, e nem nunca o Atlético Paranaense será maior que o Santos. E nunca, nossa geração não verá nada que dê margem pra comparação. Marcelo Beckler, que é setorista do Barcelona, trabalha no TNT, ele esteve lá no Bora pra Resenha recentemente e perguntamos pra ele, qual time brasileiro que é citado lá fora? Fica fazendo, postando vídeo nu. Ele fica postando vídeo nu no Instagram dele. E é bonito, viu? Pessoalmente, é um nome bonito. Ele é bonitão, assim, ele é bonito. É isso, Fábio, conte mais sobre esse momento. É um cara bonito, viu? O Marcelo Beckler é um cara bonito, abraço pra ele, ele deve estar acompanhando a gente. Mas ele falou que o Santos é o time citado pelas pessoas da Europa. Gente, o Santos é o time reconhecido mundialmente. Mas e o El Paranaense, não? O El Paranaense, não. Não, não é lembrado, não. Vou te passar o telefone do Marcelo, tá? Depois, conversa. Vamos ligar pra ele agora. Liga aí, liga aí. Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Liga, bota a nota de falante. Pergunta se ele acha que o Rubens pode ir pro Barcelona. Vamos ligar pro Marcelo. Liga, liga pra ele. Vamos, vamos. É... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. É o Arman do Serro mesmo. Arman do Serro. Ele que escreveu. Então, deixa eu mandar mais uma vez aqui um abraço. Põe no vivo após aí pra nós. Vamos falar com ele. É... Arman... Marcelo, tudo bem? Eu, Fuscal de Everton Guimarães, estamos ao vivo no Donos da Bola. Eu acho que eu desliguei. Nossa, o telefone é muito... E você também está ao vivo. Agora o Everton já pegou o telefone. Onde que sai o som aqui? Aqui embaixo. Ô, 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 Marcelo Becker, tudo bem? Fala, Everton, como é que tá? Você tá assistindo o programa? Não, tô acabando de almoçar com a minha família, mas pode falar. Por que você fica postando vídeo pelado no Instagram? Alguém tem que vender shampoo nessa casa. Cara, mas o shampoo é pra lavar a cabeça, não é o corpo, pô. Olha que ele lá lava o corpo todo. Ah, eu acho que lavou bem, viu? O pessoal gostou. Ô, Marcelo, me diz uma coisa. Você fica aqui em Belo Horizonte até que dia? Até amanhã. Quinta-feira eu viajo. Ah, então vem amanhã, pô. Donos da Bola pode ser? Tem que ter... Eu tenho que perguntar pra TNT. Não, pergunta pra TNT, pra Itatiaia, pra Globo, pra Band, tudo. Por que você tem 200 contratos? Vamos embora pra resenha. Pergunta. Ô, Marcelo Beckler. Então, sim, você é excepcional profissional, além de um tremendo, gente boa, muito competente. Agora, diz uma coisa. Qual será o destino de Neymar? Não tenho nem ideia de que saiu aí algumas notícias, né? De que o Paris Saint-Germain não quer, quer negociar. Sinceramente, não sei. Tô atrás, mas não sei. Eu só acho que saiu de uma forma muito agressiva. De que o Mbappé teria pedido pra sair e tal. Não, assim, foi o que saiu, né? Saiu na RMC, que foi o Mbappé que perdeu paciência e tal. Sinceramente, Everton, não sei. Acho pouco provável que o Mbappé seria agressivo assim com ele, sinceramente. Mas alguma coisa pode ter. Já que eu já tô aqui, fazer propaganda. Fiquem ligados aí nas minhas redes sociais e da TNT, da Rádio Tatiá. E aqui, se tiver alguma coisa, se eu souber, algum grãozinho de areia, vai estar por aí. E por enquanto, tô atrás. Vamos ver. Então tá. Qual que é o seu Instagram? Arroba Marcelo Beschler. Não é isso? Isso. Com CH e com muito shampoo. Muito shampoo. Beijo pra você, Marcelão. Valeu, Marcelo. Valeu, gente. Bom trabalho aí. Parabéns pelo programa. Esse, esse, Marcelo Beckler. Beijo, amor, hein?